Está estudando para o concurso do TCM São Paulo sofrendo com raciocínio lógico? Então vem comigo, que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai aprender com o método MPP raciocínio lógico matemático nessa prova do TCM São Paulo. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui nos assistir. Agora, vamos lá, direto ao que interessa. Bora lá. Pessoal, sempre que você, nessa aula, lembrando que nessa aula eu vou falar daqueles assuntos que estarão na sua prova. Você vai ver lá no dia da prova que esses assuntos estarão. E essa é a nossa primeira aula para esse concurso aqui no YouTube. Tem o nosso curso também, mas isso é outra história. Vem comigo até o final que eu te conto. Mas olha só, o mais importante para você, que você precisa saber, é que dá para interpretar as questões. Existe um método para você interpretar as questões, porque com certeza você fica pensando assim, meu Deus, eu não sei interpretar as questões, então eu não sei fazer. Esse método nós chamamos de método dos 50. E ele é muito simples. Por que ele é muito simples? Porque ele consiste apenas em você ler o problema e sublinhar. Isso mesmo, ler o problema e sublinhar. Vamos lá? Uma negação lógica, negação lógica para a proposição. Pedro surtou e está participando de um concurso. Está contida na alternativa. Eu não sei se você já estudou raciocínio lógico. Se nunca estudou não tem problema, eu vou te falar. Ou se você já estudou, já está sabendo, escuta também para reforçar. No raciocínio lógico existe uma coisa chamada negação. E sempre que o problema falar negação, a questão é de negação. Daí que é o método dos 50. E por que o nome é método dos 50? Porque só de ler o problema você já resolve 50% dele. Isso mesmo. Você lê o problema e resolve 50% dele. Porque 50% do problema consiste em você identificar o que ele quer. Então vamos lá? Uma negação lógica para a proposição. Pedro estudou e está participando de um concurso. Galera, nesse caso, existe um conectivo E. Esse conectivo é chamado de E. Tá bom? Esse conectivo é chamado de E. Não, ele é o E, né? Chamado de E. Ele é o E. Por que eu sei que é o E? Porque apareceu aqui o E. Ok? E para negar o E, basta você fazer isso aqui. Primeira coisa que você deve fazer para negar o E é trocar pelo OU. Você vai trocar esse E pelo OU. E depois que você fizer isso, você nega tudo. Negar tudo. O que é isso? Trocar pelo OU e negar tudo. Aqui está o E, não está? Você vai tirar o E, vai mudar para o OU. E agora vai negar tudo. Como assim? Pedro estudou. Vai ficar como? Pedro não estudou. Ou está participando de um concurso. Vai ficar não está participando de um concurso. Então como é que fica a negação disso? Pedro não estudou ou não está participando de um concurso. Essa é a resposta. Vamos ver qual opção que tem isso. Letra A. Pedro não estudou ou não está participando de um concurso. Opa, qual é o meu gabarito e a letra A. Muito bom. Essa é a minha resposta. Acabou. Acabou. É só isso. O cara maior acredita que é só isso, Renato. É só isso. Faz e vai ser feliz. Eu te desafio a você pegar, acabar essa aula e botar em prática tudo o que eu vou te ensinar aqui. E depois me contar como foi o teu resultado. Eu tenho certeza que você não vai nem acreditar no teu resultado, porque vai ser uma coisa absurda. Eu sempre falo, apenas siga o método. Vamos lá. Próximo. Três amigos fizeram um bolão para um jogo de loteria, sendo que um deles colaborou com R$13,00, vou sublinhar, é o método de R$50,00, outro com R$14,00 e o terceiro com R$22,00. Eles foram sorteados e receberam um prêmio de R$7,350,00, que será dividido em partes o que, gente? Diretamente proporcionais ao que cada um contribuiu no bolão. O valor que receberá o amigo que contribuiu com a menor quantia, ele quer a menor quantia. Aí você, meu Deus, o que eu vou fazer? Na tua prova, não sei se você viu o edital, não é só raciocínio lógico. Tem uma parte do edital que é matemática, então você tem que estudar matemática. Não tem jeito. Vai cair matemática. E um assunto que é a vuné espiadora é a parte de grandezas proporcionais. Está bem escrito lá, bem claro lá o que é. E um desses é divisão em partes diretamente proporcionais. Pessoal, se liga. Vou te dar um super poder aqui. Sempre que falar dividir diretamente proporcional, você faz isso aqui. Coloca o K. Você vai colocar o K nos números que estão ali. Como assim? Vamos lá. Qual é o total que eu quero dividir? O total que eu quero dividir é 7.350. Esse é o total. E eu vou dividir proporcional aos números de cada um. Porque cada um colaborou. 13, 14 e 22. Então vai ficar o quê, galera? 13K, 14K e 22K. Tudo bem? O que é o K? O K é chamado de constante de proporcionalidade. Ou seja, o K é o número que você multiplica o 13, o 14 e o 22 para quando você somar dar 7.350. Ok? Então você coloca o K. E aí, como ele pediu a menor quantia, a menor quantia vai ser do menor número. Então eu quero esse K é o 13. Agora vamos lá. Vem comigo. O total é a soma de geral. Então eu vou somar o 13K com o 14K com o 22K. E isso vai ter que dar 7.350. Lembra disso. O total é a soma de geral. Mas vamos lá. 13 mais 14 é 27. 27 mais 22 dá 49. Então vai ficar 49K igual a 7.350. Tudo bem? Dá 27 mais 22 dá 49. 49 está multiplicando. Vai para lá o quê? Dividindo. Então é 7.350 divididos por 49. Vamos fazer essa conta. Vamos lá? 73. Vai dar 1, porque o 2 vai passar. Aí eu vou ter que fazer essa conta. 73 menos 49. 6. 13 menos 9 dá 4. 24. Aqui dá 25. Isso daí deve dar 5. Quer ver? 49 vezes 5. 5 vezes 9 dá 45. 20. Ó. 5. Ou seja, o valor do K é 150. Beleza. Então esse é o valor do K. Deixa eu apagar essas coisinhas aqui. Esse é o valor do K. E esse é o valor do K. Tudo bem? Esse é o valor do K. Agora, a resposta vai ser quem? Ele quer 13K. O que é 13K? Ele quer, na real, 13K. O que é 13K? É 13 vezes o valor do K, que é 150. 50. 13 vezes 150. Como é que você faz essa conta? Vai dar 150 mais... Mais 3... 1950, né? Então a minha resposta é 1950. 50, marca o V da vitória. Você faz 15 vezes 13? Isso daí dá 15. Vai 1, 3, 4, 5, 1. Pronto. 5, 9, 1950. Certíssimo. Qual é o meu gabarito? Letra A. De aprovado no TCM São Paulo 2020. Show? Muito legal, né? Isso vai cair na tua prova. Presta atenção. E se tu prestar atenção, tu não vai errar. Beleza? Anota isso tudo. Isso é muito poderoso e você vai arrebentar na prova. Eu tenho certeza disso. Vamos lá. Seguindo aí com o nosso maravilhoso raciocínio lógico. Outro assunto que está no teu edital e vai cair a porcentagem. Presta atenção. Uma livraria comprou 150 livros. 60% deles romances e os demais de outros gêneros. Entre os romances, 30% eram de autores brasileiros. E entre os livros de outros gêneros, vou sublinhando, ó. 40% eram de autores estrangeiros. Em relação ao número total de livros, os livros de autores brasileiros, olha só. Quando ele fala livros de autores brasileiros, ele está falando seja do romance ou dos outros gêneros. Deixa eu chegar mais para o que com essa cadeira. Seja do romance ou dos outros gêneros. Tá legal? Como é que eu sei que o problema é de porcentagem? Tá aí, cara. Cheio de percentual. Como é que você vai fazer esse tipo de questão? Galera, esse tipo de questão. Você tem brasileiro, você tem o romance, outros gêneros. E tem os autores brasileiros e os autores o quê? Estrangeiros. Então, como é que eu vou fazer essa brincadeira? Vou começar aqui minha brincadeirinha, ó. Nas setinhas, a árvore que a gente chama, uma das maneiras é usar esse lance da árvore. 150, né? 60% são de romance. Então, eu puxo aqui que romance é 60% de 150. Eu vou achar essa conta. Eu vou fazer essa conta. Galera, para achar 60%, a gente acha 10% e multiplica por 6. A gente fica fácil. Vamos lá? 10% de 150. Quanto dá 10% de 150? Volta uma casa, é 15. Multiplica por 6, isso daí vai dar 90, né? 10 vezes 5, mais 3, não. 90. Então, aqui são 90. Consequentemente, os outros gêneros, né? Vou botar aqui os outros representam 150, menos 90, que dá 60. Os outros representam 60. Legal? Agora, vamos lá. Daqui, ó, entre os romances, que é aqui em cima, 30% eram de autores brasileiros. Então, eu vou puxar mais uma setinha aqui para os brasileiros. Brasileiros, 30%. Ou seja, 30% de 90. Como é que eu faço para achar 30% de um valor? Eu volto uma casa e multiplico por 3, ó. Acho 10%, né? Sempre assim, acho 10%. Achar 10% é voltar uma casa. Isso daí vai dar 9. Multiplico por 3, dá 27. Então, aqui vai dar 27, ok? E entre os livros de outros gêneros, 40% eram estrangeiros. Pô! Mas, no final das contas, eu quero os brasileiros. Então, malandramente, o que eu vou fazer? Quero os autores brasileiros. Se 40% eram estrangeiros, 60% eram brasileiros. Então, eu vou achar 60%. De quanto? De 60%. Olha que legal. Pegou? Ah, não entendi. Olha para cá. Ele fala, se liga, ele fala que os estrangeiros representam 40%. Cara, se os estrangeiros se representam 40%, os brasileiros representam 60%. É o que sobrou. Correto ou não? E aí, para achar 60%, como é que eu faço? Acho 10%, que é só voltar uma casa. E multiplico por 6%. E multiplico por 6. Isso daí vai dar 36. Aí, agora vem a questão. Em relação ao número total de livros, os livros de autores brasileiros representavam até os livros de autores brasileiros. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou pegar o total. Então, eu vou pegar o total 150, aí a regra de 3. 150 vai estar para 100%. Renato, por que eu sei que é regra de 3 agora? Porque porcentagem, se você tiver com dificuldade, monta a regra de 3. Ela sempre vai chegar. O que eu fui fazendo aí com você é te dando caminhos mais fáceis. Tá bom? Desse jeitinho aí. 150 é 100%. E aí, você vai ter que os autores brasileiros. Os autores brasileiros, eu vou ter que somar o 27 com o 36. Então, vamos lá. Os autores brasileiros vão ser 27 mais 36. Quanto dá 27 mais 36? Vamos fazer essa conta aqui, para a gente não errar. 7 mais 6 é 13, 5, 6. Dá 63, tá? 63 é chance por 7. Beleza? Agora, eu multiplico cruzado. Vai ficar 150X igual a 63 vezes 100, que dá 6.300. Beleza? 150 está multiplicando, vai para lá dividindo. 6.300 dividido por 150. Show? Corto o zero. Uf, deixa eu ver aqui no meu... Tá tranquilo. Aí, eu vou ter que fazer 630, divididos por 15, para encontrar a resposta. Agora, é que entra mais uma coisa fantástica do método MPP. Galera, sempre que você for dividir para encontrar a resposta, olhe para a resposta. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai dividir aqui para encontrar a resposta, vai ter que ser o 63. Você perde o maior tempão fazendo as contas, 15 vezes quanto dá lá, não é? Só que se eu te falar que esse número está aqui já, na resposta, você vai acreditar? Então, passa a acreditar. Eu vou olhar para a resposta. Na letra A, o que eu quero dizer com isso? Na letra A, o primeiro número é 2, na letra B é 3, na letra C é 4, na letra D é 4, na letra E é 5. Ou seja, quando eu vou fazer aquela divisão ali, o primeiro número só pode ser 2, 3, 4 ou 5. Então, eu só vou ficar pensando em 15 vezes esses números. No caso aqui, vai ser 4. 4 vezes 15 é 60, sobram 3. Aí, eu já elimino a letra A, a letra B e a letra E. Olha o tempo que eu estou ganhando. Aí, quando você desceu o 30 aqui, você já sabe que é 2, não é? Então, quanto deu a resposta? 42%. E eu não me estressei, isso que é o mais importante. Porque até esse momento, vou marcar o V da vitória aqui na C. Porque, vamos ser sinceros, até esse momento, você ficava fazendo contas e mais contas e mais contas e mais contas e não chegava nunca. Então, passe a usar isso. Isso é o método MPP na prática. Está na prática. Estou te mostrando que na prática é o método MPP para você arrebentar. Muita gente pergunta, Renato, me dá uma palhinha aí do que é o método MPP. Pô, todo dia tem palhinha. Todo dia tem aqui no YouTube. E aí, se você quer aprender na íntegra, aí vem com a gente que eu te conto. Vamos lá. Considere a afirmação. Se Antônio é analista de redes, então Sônia não é. Uma afirmação equivalente a apresentado está contida na alternativa. Uma outra parte do raciocínio lógico que se chama equivalência. Essa parte do raciocínio lógico que se chama equivalência, nós temos que saber duas equivalências. E elas relacionam o conectivo C, então. Então, se eu boto aqui C, A, então B. Vamos recordar aqui ou até aprender. Se liga, se você prestar atenção nisso aqui, você vai acertar muito a questão. Vou botar até de outra cor aqui. Tá. Tá. São duas que vocês têm que saber. E nós chamamos o método MPP de equivalência 1, que é o nega tudo e inverte. E a outra nós chamamos de equivalência 2, que nós botamos o apelido de Neymar. O que é o Neymar, Renato? É porque aqui você tem a mudança para o ou. Você nega da frente, muda para o ou e mantém a de trás. Tudo bem? E aí, vamos lá aprender a usar. O que é o nega tudo e inverte? Tu vai ver aqui, nessa frase, esse A, então B, vai repetir o conectivo C, então. Vai repetir. E vai negar tudo e inverter. É isso. O que é negar tudo e inverter? Deixa eu botar para cima, que aí fica melhor. Calma aí. Que aí eu acompanho. Você vai repetir o conectivo C, então. E vai negar tudo e inverter, tá bom? Você vai negar tudo e inverter. Opa, foi muito grande. Você vai negar tudo e inverter. Aqui, opa, foi muito grande. Negar tudo e inverter. Então, aqui vai ficar, se não B, então não A. Lembrando que o T, o símbolo da negação, tá? Então, nega tudo e inverte. Se não B, então não A. Vou botar de vermelho também, para acompanhar a minha explicação. Se não B, então não A. Então, essa é a equivalência 1. Plouf, aqui estou te mostrando a equivalência 1. Beleza? Agora, a equivalência 2, meu povo, a primeira coisa que você deve fazer é tirar o C, então, e colocar o O. depois que você fez isso, você bota o Neymar para jogar. O que é o Neymar? Nega na frente, mantém atrás. Então, A vai ficar não A. E mantém, mantém o que está escrito. Está aqui a equivalência 2. Beleza? Tudo bem? Então, você tem essas duas equivalências. Nesse exato momento, deve estar passando na sua mente essa pergunta. Renato, como eu vou saber que o problema é de equivalência? Tranquilo, isso eu já te expliquei. Ele vai falar equivalente. Segundo, como eu vou saber qual das duas usar? Você sempre começa com a equivalência 1. Você nunca vai saber qual das duas usar. Então, o que você faz? Você sempre começa pela equivalência 1, acha a equivalência 1, se tiver a resposta, marca. Se não tiver, aí você faz a equivalência 2, que vai ter. Nessa questão, se Antônio é analista de rede, então Sônia não é. Eu vou começar usando a equivalência 1, que é o negativo em verde. Sônia não é. Vai ficar se Sônia... Não é. Quer dizer, não é? Caramba. Se Sônia é. Se Sônia é. Por quê? Negar não é, fica é. Se Sônia é analista... Analista. Está aqui analista. Então... Então... Antônio... Aí tem que inverter agora. Vai. Vai para a gente ir. Antônio... Aqui está Antônio é. Vai ficar Antônio não é. Beleza? Agora eu tenho que ver se tem essa resposta. Se Antônio não é analista de rede, está errado. Se Sônia é analista de rede, então Antônio não é. Opa, certíssimo. Marco o V da vitória. Gabarito, letra B. Está aí. Tu aprendeu a equivalência. Sem se estressar. Negar tudo em verde. Renato, deixa eu ver se eu entendi. Se não tivesse ali essa opção, essa resposta, eu ia usar a equivalência 2? Entendeu perfeitamente. E aí, tu ia usar a Neymar. Ficaria Antônio não é analista de rede ou Sônia não é analista. Tudo bem? Beleza. Agora se liga. É muito importante. Se você seguir exatamente o que eu estou te passando aqui e estudar, porque é 50%, 50% a 50%. 50% somos nós. Nós fazemos o nosso melhor diariamente. O nosso melhor a gente dá diariamente. Agora, não dá para fazer a tua parte. Você tem que fazer a tua parte. Se você fizer, vai chegar no mesmo resultado que o Melo Cadu aqui, mandou para a gente. Fiz o MP São Paulo e graças a vocês acertei 14 de 15. Errei uma de bobeira, Rios. Muito obrigado. Vamos que vamos. É isso aí. De 15, ele acertou 14. Errou uma por bobeira. Então, apenas siga o método. É o caso de sucesso do método MPP. É isso. E se você quer mais conteúdo, minhas redes sociais estão aqui. Tem redes sociais do Matemática para passar também. Todo dia tem vídeo novo. As do Marcão. E se você está afim de estudar para o TCM São Paulo com a gente na íntegra, estudar com o método MPP na íntegra, esse é o curso que vai fazer você chegar lá. Porque quando você estuda com o método MPP na íntegra, o que você ganha? Você ganha organização. Por que organização? Porque os conteúdos estão todos organizados ali de acordo com o método MPP. Você tem clareza no que tem que ser feito. Uma vez que você está organizado, você tem clareza. E assim você ganha tempo. Tempo por dois motivos. Primeiro, com organização e clareza, eu otimizo o teu tempo. Segundo, o método MPP faz você otimizar o teu tempo. Porque a gente já pensa exatamente como a banca pensa e fala. Meu filho, faz isso, não fica perdendo tempo. É isso. Tá legal? Então, faz uma coisa. Aqui embaixo, eu coloquei o link do curso. Clica. Vem assistir uma aula do curso. Vê os casos de sucesso e o bônus que nós preparamos para vocês. Tá bom? E agora, uma mensagem. Vem comigo, você que chegou até aqui. Você deve ter em mente determinadas coisas para si mesmo antes de realizá-las. Então, se você quer realizar uma coisa, você tem que ter em mente aquilo. E ir atrás daquilo para realizar. É isso. Quem falou foi só o Michael Jordan. Faça isso que a coisa vai acontecer. Beleza? Galera, muito obrigado a todos. Foi um prazer. Primeiro ao longo desse ano em São Paulo 2020. Vamos juntos. Que o MPP não para. Todo dia tem vídeo novo. Inscreva-se. Aperta. Dá aquele like. Assim você ajuda o canal a crescer mais. A rima da caba. Vamos de passar 500 mil inscritos. Assim, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. E, consequentemente, mais pessoas vão transformar as suas vidas. Valeu? Um beijo. Até a próxima. Um beijo aqui. Opa!